salve galera do canal Maranhão vamos dar uma olhada aqui no patch do playmix e tá aqui todos os caras aí ao editor do patch colocamos aqui uma narração de Silvio Luiz bora testar aqui para ver se funciona se for se ficar legal vou disponibilizar aí para vocês beleza lembrando que se você não for inscrito no canal não esqueça tá galera se inscreva aí deixa aquele like confirma aí se você tá inscrito no canal vamos aqui na edição passando rapidinho aqui pelo pelos times atualizações aí né Vidal aí Everton Souza o avão aqui né que Yuri Alberto o centroavante né não sei se ver alguém alguém para cá temos a Premier League deixa eu ver tem no Chelsea né tem um Stanley aqui né Chelsea ver quem mais ver aqui tem o Richardson né vai faltando outros jogadores aí me fala aí que tem Manchester City tem Island e quem mais e ver o Liverpool o Arsenal tem Gabriel Jesus Davi Nunes e escolhe que eu li aqui Gabriel Jesus E quem? Eu tinha lido outro nome, mano Ah, Nuno Tavares Eu falei Davi Nunes Nuno Tavares Beleza Super atualizado Bora ver se a narração tá filé Se tiver filé eu vou disponibilizar pra vocês aí Beleza A partir daqui Só deixa sugestão de jogo aí, tá? Qual time que vocês querem que eu jogue aí? Deixa aí na Brasileirão Série A Dá uma moral aqui Qual jogo eu joguei a última vez? Cara, não lembro Deixa eu ver Ah tá, eu lembro Foi PSG, né? Foi PSG, pô Vou jogar agora Flamengo Que tem atualização aqui, né? O Vidal Contra Adivinha? Contra quem? Contra o Chelsea? Não Contra a Real Madrid Oxi Cadê a Liga? Entendeu nada agora Tá aqui solto, né? Real Madrid Oxi Não, caramba Tem que escolher aqui, ó Tá dando de doido Ai, ai, ai Série A Tá misturado aqui Cadê? Tá aqui, ó Oxi Não tô entendendo Tô errando toda hora É o sono Dormi só 4 horas Essa noite, eu acho Fui dormir, sei lá Acho que foram 2 horas Acordei 6 A bola Foi Gabriel, Barbosa, Everton Iniciar Tão de alerta Deixa o like aí, galera Se inscreva no canal Se a narração tiver legal Eu vou... Alô, alô, senhoras e senhores A gente pode avisar pra vocês aí Beleza? Eu sou o Silvio Luiz Junto comigo Para a transmissão Desta partida Um dos valores Que vocês quiserem que eu poste aí Com essa narração Aí deixa o comentário aí Beleza? Valeu Olá, mestre Silvio Só dá pra esperar Um bom jogo aqui Esse é o jogo É pra bater palmas Até desligar a TV É dado a pita inicial O melão tá rolando Isso, Bonitão Que belo passe Espeta, espeta, espeta Espeta daí Subiu, cabeceou Arrubou Flamengo Sporting Tá certo, tá certo Pelo chão dificulta a defesa, hein Levanta a cabeça E pode jogar no meio da cozinha Belíssima chegada da defesa, hein Ô, Bonitão É Confira comigo no reflens Foi, 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 foi É dele, Arcadio Quando eram jogados Ela foi lá De novo Balançar o capim No fundo Olha de novo Quer ver? Vamos mostrar pra você Quer ver, ó Ele chegou Recebeu meio caidão ali Flamengo Agora é a tal da hora Do momento psicológico do jogo É a hora pra buscar um empate Opa A defesa foi bem Nessa parada E ele mandou pra frente Isso, beleza Abriu o jogo Vai mandar daí O que que eu vou dizer lá em casa Que coisa horrível Tentou surpreender o goleiro O tempo vai passando A barba vai crescendo Chegamos a 15 minutos Do primeiro tempo Minha Nossa Senhora Salvou a pátria Chutou de longe Craque Faz tudo parecer mais fácil O goleiro craque faz o que ele acabou de fazer Goleiro bom é assim Não precisa ficar pulando a toda hora Basta se posicionar corretamente Arriscou Dali Nossa Essa quase balançou o capim Lá dentro Bela bola passada Aqui na lateral Aê Bonitão Na categoria Agora que você tá com ela Penso que você vai fazer Aê Bonitão Na categoria Omba Inteligente a jogada do moleque Bateu no jogador de defesa É Confira comigo No refém Foi, 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 foi É dele Arcado Quando eram jogados Ela foi lá De novo Balançou Sporting São duas equipes que privilegiam o ataque As defesas não são lá aquelas coisas Ou seja, quem tiver o melhor ataque Vence o jogo hoje Já vi muito jogo ser virado Mas é difícil imaginar Vem, vence o jogo hoje Vem, vence o jogo hoje Que isso aconteça com uma equipe jogando tão bem E buscando ainda mais gols Flamengo O assistente do lado de cá Levanta o pau Bandeira Bandeira marca Impedimento Tá em pé O pano aqui Ele estava Atrás do toco Encara ele Muchacho Levantou a cabeça Olhou E abriu o jogo Na lateral Olha de novo Quer ver Vamos mostrar pra você Quer ver Ele chegou Recebeu Meio caidão ali Flamengo Na marcação Desse Ainda dá pra respirar Sporting Que categoria O que será que o Flamengo vai aprontar? Até que enfim achou espaço pro passe O impedimento O impedimento salvou o perigo Bela bola passada aqui na lateral Não está valendo mais nada Não está valendo mais nada É impedimento É impedimento Apita o árbitro Impedido Muito muito na frente do penúltimo Muito na frente do penúltimo homem da defesa Portanto Impedido 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 Ele abriu o jogo Ele abriu o jogo Beleza Vamos mostrar pra você Vamos mostrar pra você O que será que o Flamengo? O que será que o Flamengo? O Juiz apitou E a bola rolou Na segunda etapa O que será que o Flamengo vai aprontar? Sporting Agora que você está com ela Penso que você vai fazer Só ele e o goleiro Olho no lance Não conseguiu segurar o goleiro O perigo goleiro Pelas barbas do profeta Que coisa feia Volta a bola com segurança O que será que o Flamengo vai aprontar? Lá no meio da confusão Essa pegou no calo de estimação Ô, bonitão Exagerou Exagerou Vai tomar amarelo Quer ver? Quer ver? Pronto Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade Aê, bonitão Na categoria Aê, bonitão Na categoria E tirou o gol Na hora certa Espechou o olho Encontrou um companheiro Ali perto do meio fio E ele mandou pra frente Ficou com medo dele? Não vai desafinar Não vai desafinar Espeta 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 Pode dizer Que quem não faz Toma Mas do jeito que tá jogando E criando chances Ainda vai fazer Ainda vai ganhar Essa partida Juizante que não foi nada Olha lá Olha lá Olha Pensei que você chutasse melhor Para o Sporting Juizante não quis nem discutir Meteu a mão no bolso E vai amarelar o cidadão Esticou a bota Para cortar Boa, bonitão Não precisava Vim com essa vontade Então Você veio babando Em cima dele O que será Que o Flamengo Vai aprontar? Manda pro gol Flamengo Pelo amor Dos meus filhinhos Que Juntinho Feio Hein? Ele abriu o jogo Beleza Tá certinho Certinho Ficou com ela Ninguém vem da combate Olha o homem aí Olha o homem aí Esta aqui Uma boa chance Pro contra-ataque É sua arma Pegou no pau Agora que você está com ela Penso que você vai fazer Do meio da rua Quase 30 minutos Do segundo tempo Desse lado esquerdo Está dando uma sopa danada Acabou com o Baile Mas foi preciso mandar para escanteio E ele mandou para frente A intenção era pegar a bola Mas de leve Pegou o jogador Ninguém está acreditando Todo mundo com o queixo caído É o cara O cara não está legal não Eu acho que é o caso De tirá-lo logo do time Sporting Alô Chama um táxi Para ele pegar essa bola Opa Quase que você perde Olha o ladrão Olha o ladrão Olha Me parece que a coisa Não era muito grave Com ele não Senão ele não estava voltando Tão rapidinho Como está agora Aê Bonitão Na categoria É isso mesmo Nenê Isso mesmo Abre o jogo Que o meu está embolado Do lado esquerdo Tem sempre o companheiro livre É só levantar a cabeça Detelhado pelo alto Flamengo Olha só a pressão Que está colocando No ataque O que será Que o Flamengo Vai aprontar Arriscou Dali Flamengo Mais um chute Errado Desse eu vou embora Do estádio A gente é pago Para explicar Algumas coisas No futebol Mas algumas São inexplicáveis Mesmo que ele queira Mais força na defesa Eu acho que não era o caso Nem a hora O que será Que o Flamengo Vai aprontar O time está perdendo Mas ainda dá para virar Ainda dá para se recuperar Desde que não perca Também a tranquilidade Tirou de lá Meteu o bico Nenê e arrumou O árbitro aponta O centro do gramado É fim de jogo É do Flamengo Jogaram direitinho Estava tudo certo A não ser A bobeada Do gol Da derrota Vitória esperada Vitória merecida E vitória justa Conquistada Pelo melhor time Tchau Vitória Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL